Oi gente, tudo bom? Estou com cara de sono? Sim, acabei de acordar? Sim, mas eu precisava gravar esse vídeo pra vocês. Hoje eu vim mostrar pra vocês a Glambox de junho, que eu estou sabendo que está bafônica. E queria dizer também que essa é a minha última caixinha do contrato, foram seis meses. E eu quero saber se vocês querem que eu faça vídeo dizendo se vale a pena, dizendo se eu vou renovar minha assinatura ou não, tá bom? Então, vamos abrir a caixinha. Bom, a caixinha desse mês é assim, mais uma vez linda e maravilhosa. E dessa vez é focada para cabelos e cia. Então, vamos abrir. E olha gente, como é a minha última caixinha, eu recebi uma proposta aqui de renovação e eu estou com muita... Olha o tamanho do meu olhinho, olha só gente, estou com muito sono, acordei muito cedo. Então vamos lá, essa é a caixinha. E a primeira coisa que veio foi uma garrafa de água. Yvian, não sei como é que fala, água natural e matinal. Faz sentido, tá gente? Porque se a caixinha é focada para cabelo, faz sentido. Porque tomar água faz toda a diferença nos cabelos. Veio essa caixinha aqui, que são toalhinhas higiênicas desidratadas e compactas. Deixa eu ver aqui. Elas são assim, ó. Daí você põe na água. Quando você põe na água, ela dissolve. Parece um comprimidozinho, né? Mas quando você põe na água, vai passar um avião agora e vai ficar um barulho insuportável. Você põe na água e aí ela vai virar uma toalhinha, tá? Veio essa caixinha aqui, que é edição especial Alma e Flores Queen. Com manteiga de karité, sabonete hidratante perfumado. Deixa eu ver se cheirou. A caixinha é assim. Super fofa. E o cheirinho... É bom, parece com um sabonete de quando a gente era criança, que em volta vinha uma... Tipo um paninho, assim. Falei nada com nada. Veio esse corretivo da marca Smart. E aí tá escrito na frente. Do you want to know my secret? Yes, I want. Deixa eu ver. É um corretivo... Ai, tô doido pra testar. É um corretivo que ele tem em dois lados. Eu acredito que um lado seja uma cor e o outro lado seja outra. Essa aqui é a 03 e essa aqui é a Lume. E gostei muito. Vou testar. E se vocês quiserem, posso fazer resenha no blog. Veio essa máscara aqui. Máscara de hidratação da marca Haskell. Não sei como se fala. E tá escrito Cavalo Forte. Força, brilho e crescimento. É assim, ó. E deixa eu sentir o cheiro. Nossa, eu tô super precisando de máscara. É bom. Gente, eu tô gostando dessa caixinha. Viu muita coisa. Daí veio essa amostrinha de banho de verniz, uso profissional, forever, lice, professional, macias, brilho e restauração. A amostra grátis. É uma máscara também de cabelo, se eu não me engano. Isso, máscara de cabelo. Que eu também vou testar. Daí veio, mentira. Esmalte da Camila Coelho. Ai, gente. Quem não, né? Quem não conhece a Camila Coelho. Ela foi a minha musa inspiradora pra criar o blog. E veio esse esmalte aqui na cor 661, talvez. Deixa eu ver. É, eu acho que é na cor 661. É um rosinha. Olha que legal. Vou usar porque amo Camila. Veio também essa escovinha que é da Fidalga. E é uma escova pra limpar escovas. Bem interessante. Deixa eu ver. Legal, hein, gente? Você passa na escova assim, ó. E aí limpa toda a sujeira. Gostei. Daí veio também esse negocinho da Oikos. Eu já conheço a Oikos. Ganhei algumas coisas deles já pra divulgação. Ou Oikos. Sereias Power Dose. Eu não sei o que é isso. Deve ser algum tipo de... De intensificador, sabe? De colocar em máscara. Mas é que a letra é muito pequena. E não dá pra entender. Mas deixa eu ver se veio alguma coisa falando. Não veio nada dizendo. Mas, enfim, eu vou ter que ver o que é isso. O modo de usar. É muito pequena. Eu sou muito cega. Ai, não consigo enxergar de jeito nenhum. Mas, enfim, deve ser alguma coisa pra fortalecimento dos cabelos, né? Alguma coisa desse tipo. E deixa eu ver. Veio também essa amostrinha... Amostrinha da Manteiga Hidratante para Mãos. Ai, que delícia. Da Oikos da Natura. Eu adoro. E eu sou viciada em coisas de mãos. E acho que essa foi a última coisa. Daí veio propaganda, propaganda, propaganda. É isso, gente. Essa foi a caixinha do mês de junho. E eu adorei, de verdade. Gostei muito. Foi a minha última caixinha. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no meu canal. E desculpem pela minha cara de sono, tá bom? Um beijo. Tchau. Ai, que sono. Vou dormir. Tchau.